Há mais de 100 anos, em uma pequena aldeia da Libéria, na África Ocidental, nascia o príncipe Cabo, o filho mais velho do chefe tribal cru. Ainda criança, um clã vizinho derrotou seu povo e exigiu que o pai de Cabo pagasse um auto-resgate pelo retorno de seu filho. Quando o chefe daquela tribo não conseguia pagar o tributo, o filho dele era pego para saldar a dívida e Cabo foi sujeitado a um tratamento terrível com trabalhos cruéis. O chefe daquela tribo estava decidido a matar Cabo aos poucos. E durante uma dessas noites do exílio, ele ouviu uma luz brilhante e uma voz vinda do céu que lhe dizia para fugir. Ele então reuniu as suas últimas forças que o restaram e correu para a selva. Viajando à noite e se escondendo no oco de árvores durante o dia, Cabo navegou às cegas através de uma selva dominada pela lei do mais forte. Aquela luz que Cabo vira quando estava preso o estava guiando, ele estava seguindo aquela luz. Dificilmente alguém sobreviveria naquela floresta infestada de animais selvagens e de cobras venenosas. Finalmente, ele chegou a Monróvia, a única cidade civilizada com milhares de liberianos sobre a lei governamental. Lá, ao estar o menino, ele chegou até este e pediu socorro. Ele foi atendido e posteriormente convidado para ir à igreja onde uma missionária chamada Knows estava lendo sobre a conversão do apóstolo Saulo. Cabo ouviu aquelas palavras de Atos 9, quando se aproximava de Damasco. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz de lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Cabo, ao ouvir aquelas palavras, ele ficou impressionado, pois aquela mesma luz também apareceu para ele e guiou a salvo pelos todos os perigos da selva. E ele então pôde perceber que aquela luz era Jesus. Cabo imediatamente viu as semelhanças entre a sua história de Paulo. Ele se rendeu a Cristo como salvador e foi batizado com o nome de Samuel Maurice. Ele se tornou um membro zeloso da comunidade cristã e demonstrou um desejo fervoroso de aprender sobre o Espírito Santo. Então, Liz McNeil...